A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. No céu refugia a aurora, e nasce um novo dia. As trevas se dissipem, a luz nos alunia. Bem longe os fantasmas, os sonhos e ilusões. No mal que vem das trevas, quebremos os grilhões. Na hora derradeira, possamos prepará-los. Cantar de Deus a glória, na sua luz banhados. Louvor e glória ao Pai, ao Filho Seu também. E ao Divino Espírito, agora e sempre. Amém. Vós está esperto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Clamo de todo o coração, Senhor, ouve-me. Quero cumprir Vossa vontade fielmente. Clamo a Vó, Senhor, salvai-me, eu vos suplico. E então eu guardarei Vossa aliança. Chego antes que a aurora, e vos imploro. E espero confiante em Vossa lei. Os meus olhos antecipam as vigílias. Para de noite meditar Vossa palavra. Por Vosso amor ouvi atento a minha voz. E dá-me a vida, como é Vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade. Como está o anjo, ó Senhor, de Vossa lei. Vós está esperto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi Vossa aliança. E firmastes para sempre e eternamente. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Vós está esperto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Que a Vossa sabedoria, ó Senhor, Esteja junto a mim no meu trabalho. Deus de meus Pai, Senhor, bondoso e compassivo. Vossa palavra poderosa criou tudo. Nosso saber o ser humano modelou. Para ser rei da criação, que é Vossa obra. Reger o mundo com justiça, paz e ordem. E exercer com retidão o Seu julgamento. Naime Vossa sabedoria, ó Senhor. Sabedoria que partilha o Vosso trono. Não me excluais de Vossos filhos como indigno. Sou Vosso servo e minha mãe é Vossa serva. Sou homem fraco e de existência muito breve. Incapaz de discernir o que é justo. Até mesmo o mais perfeito dentre os homens. Não é nada se não tem Vosso saber. Mas junto a Vossa, Senhor, está a sabedoria. Que conhece as Vossas obras desde sempre. Convosco estava ao criar-lhes o universo. Ela sabe o que agrada a Vossos olhos. O que é reto e conforme as Vossas ordens. O que é reto e conforme as Vossas ordens. O que é reto e conforme as Vossas ordens. O que é reto e conforme as Vossas ordens. É, na verdade, todo compreende e tudo sabe. A de guiar meus passos todos com prudência. Com seu poder a de guardar a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Que a vossa sabedoria, ó Senhor Esteja junto a mim no meu trabalho O Senhor, para sempre, é fiel Cantai louvores ao Senhor todas as gentes Povos todos festejai-o Pois comprovado é Seu amor para conosco Para sempre, Ele é fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O Senhor, para sempre, é fiel Fazei tudo sem reclamar ou murmurar Para que sejais livres de repreensão e ambiguidade Filhos de Deus sem defeito No meio desta geração depravada e pervertida Na qual brilhais como os astros no universo A vós grito, ó Senhor, a vós clamo E vos digo, sois vós meu abrigo Minha herança na terra dos vivos E vos digo, sois vós meu abrigo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Iluminais, Senhor, os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Iluminais, Senhor, os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para plenar e preparar os seus caminhos. Anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que subiu em nós para brilhar o sol nascente. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus, Pai, oripotente, e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito, que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Iluminais, Senhor, os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Invoquemos a Deus, que elevou a Virgem Maria, Mãe de Cristo, acima de todas as criaturas do céu e da terra. E digamos, cheios de confiança. Interceda por nós a Mãe do vosso Filho. Pai de misericórdia, nós vos damos graças, porque nos deixe Maria como Mãe exemplo. Por sua intercessão, santificai os nossos corações. Interceda por nós a Mãe do vosso Filho. Vós que fizeste de Maria a serva fiel e atenta a vossa palavra. Por sua intercessão, fazeis de nós servos e discípulos de vosso Filho. Interceda por nós a Mãe do vosso Filho. Vós que fizeste de Maria a Mãe do vosso Filho, por obra do Espírito Santo. Por sua intercessão, concedei-nos os frutos do mesmo Espírito. Interceda por nós a Mãe do vosso Filho. Vós que destes a força, Maria, para permanecer junto da cruz e a encher-se de alegria com a ressurreição de vosso Filho, por sua intercessão, confortai-nos na tribulação e reavivai a nossa esperança. Interceda por nós a Mãe do vosso Filho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho de nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar nos céus vosso louvor eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz a vida eterna. Amém. 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 Amém.